Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje são duas perguntas dos inscritos. Uma é como ver quanto ainda tem de memória RAM na TV e também saber o tempo de uso. Então, nesse vídeo vamos resolver responder essas duas perguntas. Aproveita aí já para dar aquele joinha, compartilhar o vídeo com os amigos, inscreva-se no canal se não for inscrito, ative todas as notificações e caso queira ajudar o canal, torne-se membro. Sem mais demora, vamos às dicas. Então, a primeira dica, pessoal, é ver quanto tem de memória RAM ainda na TV. Para quem não sabe, memória RAM é a memória que faz o processamento da TV ficar mais rápido. Se ela está com pouca memória, vão ocorrer travamentos. Essa TV vem de fábrica com 2 GB de RAM. Quanto mais aplicativos você colocar nela, mais memória RAM vai gastar. É melhor você colocar somente os que você vai usar. Então, o primeiro é esse Developer Tools. Então, você vai clicar aqui em Hardware, vai vir para a direita, Memory Information ou Information. A TV tem só 2 GB mesmo de memória e que tem 26% da memória disponível. Então, vê ali que como tem processos em segundo plano, ela vai oscilando ali a capacidade de memória. O ideal ali para você deixar sem travamento é deixar em torno de 600, 700 MB disponíveis na memória para ela ter um funcionamento ideal. Então, como você faz isso? Você faz desinstalando os aplicativos que você não usa, limpando o cache. Como eu ensinei para vocês lá ontem, a limpar os aplicativos que você não usa. Então, dá para você fazer assim. Então, você vem aqui em todas as configurações, vai em AppS. Em AppS, você vai escolher um dos apps que você mais usa aqui. E você vai clicar em cima e vai clicar em Limpar Cache. Ok? Vamos aqui em aceleração rápida. Ok, estava em 48, agora ficou só em 21 aplicativos em segundo plano. Agora, tenho 32% de memória disponível. Entendeu? Então, quanto mais vocês limparem a TV, mais memória RAM vocês têm. Mais rápido vai se tornar os processos na TV. Quanto mais aplicativos vocês tiverem, mais vai se tornar um processo lento. Para vocês verem quanto tem tempo de uso, você vai clicar em todas as configurações. Vai clicar em Sistema. Vai clicar em Sobre. Vai clicar em Status. Aqui no final, você tem ali Tempo de Atividade. E ali é o tempo que você tem já de uso. Porém, se você desligou a TV direto na tomada, isso aqui zera. Então, o ideal para que isso funcione, para você ter um controle de quanto tempo foi usado, é que você vá aqui em Sistema e você, aqui em Energia, você deixe Iniciar Rápido ligado. E não desligue a TV da tomada. Assim, você terá ali o controle de quantas horas foi utilizada a TV. E não desligue a TV. E não desligue a TV. E não desligue a TV.